Lei da atração. Vamos falar um pouco mais sobre a lei da atração aqui nesse vídeo. E eu quero te falar aqui especificamente um truque para fazer a lei da atração funcionar de verdade para você. Só para ficar claro, eu sempre costumo dizer que não existe como a lei da atração não funcionar. Ela está 100% do tempo funcionando, assim como a lei da gravidade está 100% do tempo funcionando. Mas aqui eu estou dizendo ela funcionar da forma como você quer. A gente já tem conversado aqui nos últimos vídeos, eu falei com você sobre o sentimento. O que faz a lei da atração funcionar? O sentimento que você está emanando. E tem uma técnica, vamos falar um truque, uma técnica que eu aprendi, que é como você entra no sentimento daquilo. Muitas vezes você quer, por exemplo, você quer, eu quero um carro, quero uma casa, quero mais dinheiro. Ok. A pergunta é, como você irá se sentir quando isso acontecer? Como você irá se sentir quando isso acontecer? Ou seja, vamos supor que você tenha dívidas hoje, tá? E aí, você quer, eu quero, o que eu mais quero? Eu quero me livrar das dívidas. Ok. Como que você vai se sentir quando você se livrar das dívidas? Como você vai se sentir quando você se livrar das dívidas? Nossa, eu vou ficar numa tranquilidade imensa. O sentimento principal vai ser tranquilidade. Hoje, eu talvez tenha dificuldade para dormir, tenho isso, por causa, e eu vou ficar, ó, ficar muito mais tranquilo. Ok. Então, qual que é o sentimento que você já precisa exalar agora? Tranquilidade. Entende? É estar no sentimento antes que aquilo aconteça. Vamos supor que, não, eu quero, é, o que eu quero é uma coisa assim, ah, eu quero uma Ferrari, tá? Como que você vai se sentir? Cara, eu vou me sentir o cara, eu vou me sentir, ou a mulher, eu vou me sentir, nossa, extremamente feliz. Esse sentimento já tem que existir agora. Esse sentimento já tem que existir agora. E como que você traz esse sentimento? Já falei algumas vezes aqui sobre aformações, né? O que é aformação? Você pega uma pergunta, uma afirmação, e transforma aquilo em pergunta. Por que eu estou me sentindo tão tranquilo ou tranquilo agora? Por que eu estou tão em paz agora? Por que eu estou me sentindo extremamente feliz agora? Por que eu estou me sentindo de tal forma agora? Quando você faz isso, o que você está trazendo? O sentimento equivalente àquele sentimento que você vai ter quanto aquilo que você quer se concretizar. Gente, isso aqui, né? Isso que a gente está, essa conversa aqui agora, é algo extremamente poderoso. Extremamente. Então, não fique só no, sabe? No, visualizando aquilo que você quer, no, não. E às vezes tem esse sentimento, né? Tipo assim, como que eu vou sentir que eu já tenho algo? É, pega qual seria o sentimento quando você estivesse. É de tranquilidade, é de extrema alegria, é de paz. É esse o sentimento. E como que você insere ele? Uma das formas. Falando que você já, se perguntando por que você já está naquele sentimento. Certo? Aplica isso aí, com toda certeza vai dar muito certo. É, quero te recomendar aqui também, tem aqui na descrição, duas aulas, link para duas aulas. Falando especificamente aqui de questão financeira, tá? A maioria das pessoas que procuram, né, sobre a lei da atração, é para, porque querem resultados financeiros. A primeira aqui, é como que você programa a sua mente para prosperar da forma mais simples e rápida possível. Tá aqui a primeira. A segunda, já é algo prático, né, eu sempre deixo muito claro isso, olha, você quer fazer mais dinheiro? Quero. É preciso fazer algo prático, não é ficar só assim e tal, pensando, meditando. Não, é preciso fazer algo prático. E hoje em dia, eu considero, particularmente, a internet o melhor local para fazer isso. Então tem uma aula aqui de como que você prospera usando a internet e mesmo sem precisar aparecer. Mesmo sem fazer isso que eu estou fazendo aqui para você. Tem uma aula aqui. Você pode assistir as duas ou pode assistir a que fizer mais sentido para você. Ok? É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.